Como já é de costume, o EMOP realiza campanha para aumentar o estoque de sangue durante o carnaval, quando a demanda naturalmente cresce todos os anos. Essa prática, nesses dias que antecedem o carnaval, ela diminui. E é muito importante que a gente tenha esse estoque de sangue para o carnaval, porque é um daqueles períodos que diminui a doação, diminuem as doações e aumenta a procura. A necessidade de sangue transfusional. Antes de pular o carnaval, dá um pulo no EMOP. Esse é o nome da campanha de arrecadação de sangue, mas é também um recado para quem vai, antes de cair na folia, fazer uma boa ação. Afinal, doar sangue é, consequentemente, doar vida. A maior preocupação do EMOP, neste momento, é garantir o estoque de sangue necessário para atender a demanda do período festivo. Em 2011, o EMOP firmou parcerias importantes que ajudaram a mobilizar a população e garantir, durante o carnaval, o estoque de sangue. A principal parceria nossa, neste momento, de divulgação é a imprensa. É ela que faz esse papel de lembrar as pessoas, de esclarecer, de fazer com que elas se programem para doarem sangue antes do carnaval. Agora, temos também as empresas parceiras que promovem doações, coletas externas de sangue, principalmente no período, por exemplo, de calorada, algumas faculdades. Nós temos secretarias municipais de saúde, prefeituras municipais em todo o estado, que são parcerias que a gente conta o tempo todo, grupos organizados aqui dentro de Teresina. Para doar sangue, você precisa apresentar um documento oficial de identidade com foto, estar com a saúde em dia, ter entre 16 e 67 anos de idade, pesar mais de 50 quilos e não estar em jejum, além de não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. O EMOP funciona para doação de sangue de segunda a sábado, não tem feriado, tá? Só não funciona domingo para receber doação, mas de segunda a sábado, das 7 da manhã às 6 da noite até às 18 horas, o EMOP está aberto, recebendo doadores de sangue. E ele fica aqui do lado do HGV e temos um telefone 0800, que pela manhã tem sempre alguém que pode passar informações para doadores ou potenciais doadores ou multiplicadores, que é o 0800 285 4989. Tem técnicos preparados para esclarecer qualquer informação sobre doação de sangue.